Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu lar. Bom, até aqui foram 13 encontros, 13 momentos que sentamos, literalmente, para conversar sobre esse tema, o descanso. Hoje é o 13º sábado, amanhã vai ser o 13º sábado, né? Hoje nós estamos aí já na sexta-feira que antecede. Por isso, amigo, já quero te fazer uma pergunta. Você já tem a lição do próximo trimestre? Está aqui a lição. O tema é sobre Deuteronômio, então pode esperar um novo cenário, uma nova temática, uma nova didática. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, muito mesmo. O tema, esse último tema, vem como título O Descanso Supremo. O verso dessa semana está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, e diz Este foi o verso que estudamos durante a semana, o verso principal. Então, para você que já estudou, se preparou, para você que quer ir se preparar para conversar na sua classe amanhã, nos siga nas redes sociais e vem, estude comigo. O título da lição da semana indica que nosso descanso aqui é temporário. Nós descansamos em Cristo hoje, mas sempre no contexto de um mundo de sofrimento, tristeza e doença, chegará o dia em que entraremos no descanso eterno. Todas as dores de cabeça da vida acabarão, doenças, desastres e morte desaparecerão para sempre. Jesus deu ao idoso apóstolo João, exilado na ilha de Pátimos, uma visão de si mesmo. Essa visão de Cristo deu a João encorajamento e esperança. Em revelações proféticas, João viu a história da igreja cristã e os eventos culminantes no final da história da terra. O livro do Apocalipse termina com um novo céu e uma nova terra, inaugurando o descanso definitivo. Antes desse descanso final, haverá sinais específicos apontando para o retorno de Jesus. Mateus, capítulo 24, lá Jesus descreve esses eventos do tempo do fim que ocorreriam com frequência crescente antes da segunda vinda gloriosa. Ao longo dos tempos, os patriarcas e profetas aguardavam o retorno do Senhor sem experimentar o descanso supremo em que Cristo prometeu, esse descanso que Cristo prometeu. Eles morreram na expectativa de um evento que viria, morreram na esperança. Em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12, três anjos proclamam a mensagem celestial dos últimos dias para preparar o mundo para a volta de Cristo. Enquanto a batalha entre o bem e o mal é travada em escala global, Cristo nos convida a vigiar e estar prontos para a sua breve vinda e entrarmos em seu descanso eterno. Sabe, meu amado amigo, minha amiga, João nos informa que recebeu as visões que compõem o livro do Apocalipse quando estava em Pátimos, uma pequena ilha no mar Egeu, entre as costas da Turquia e da Grécia, com cerca de 14 quilômetros de comprimento. Na época de João, era uma colônia penal romana, estéreo e rochosa, onde os prisioneiros eram exilados. Também havia ali uma pequena comunidade de mineração. João era um homem idoso. Tinha em torno de 90 anos, aproximadamente, quando recebeu as visões do livro do Apocalipse. Ele teve uma longa vida de serviço ao seu amado mestre. Provavelmente morava em Éfeso antes de ser exilado em Pátimos. Encontrava-se distante de amigos e familiares. Ele estava frágil e duvidava de que algum dia sairia daquela pequena ilha isolada. Então, em um clarão glorioso, Jesus revelou a João a verdade divina que iluminou e encorajaria o povo de Deus ao longo dos séculos. As verdades acerca dos últimos dias revelam os acontecimentos que se dão em breve, vamos dar agora, em um breve momento, que o povo de Deus deve estar preparado para o que Deus vai trazer. Às vezes, é nas maiores provações que o Senhor fala conosco com mais clareza. Sabia disso? Quando nos sentimos sozinhos e desanimados, Jesus nos visita assim como fez com João e nos enche com o calor de sua presença. Isso não é maravilhoso? O livro do Apocalipse fala sobre o Jesus que intervém. Ele não se senta meramente em seu trono no céu, mas envolve-se nas questões da terra. Ele ministra a nós na nossa dor, na tristeza do coração e nas decepções que enfrentamos. Quando Jesus desceu para falar com seu discípulo amado, ele iluminou a rochosa e árida Pátimos com sua glória. Não há lugar em que esteja além do alcance de Deus. Ele irá nos encontrar onde quer que estejamos. A revelação está cheia de esperança. Aquele que está conosco por meio do seu Espírito Santo logo virá em glória para nos levar para a nossa nova casa. João declara, Eis que vem com as nuvens e todo o olho. Verá Apocalipse 1, verso 7. Jesus falou aos seus discípulos sobre uma época em que Jerusalém seria cercada, atacada por um exército e destruída. Isso está em Lucas, capítulo 21, verso 20. Isso aconteceu no ano 70 d.C., quando Tito, general romano, invadiu Jerusalém e sitiou a cidade. O historiador judeu Flávio José descreveu os efeitos devastadores do cerco. Ele diz que as pessoas famintas frequentemente brigavam por causa de um pequeno pedaço de pão. As crianças costumavam arrancar a comida da boca dos pais. Nem irmão nem irmã tinha misericórdia um do outro. Um alqueire de milho era mais precioso do que ouro. Já pensou algo assim? Que coisa terrível! Bom, durante o cerco, houve casos em que os pais cozinharam seus filhos mortos e os comeram. José continua dizendo o seguinte, Impelidos pela fome, alguns comeram esterco, alguns as cintas de suas celas, alguns o couro retirado de seus escudos, alguns ainda não tinham feno na boca quando seus corpos foram encontrados. Os efeitos do ataque romano a Jerusalém foram horríveis e devastadores. Antes que tudo acabasse, o fogo começou e outros milhares morreram nas chamas. Na década de 1970, os arqueólogos descobriram a casa de uma família aristocrática que foi totalmente destruída pelas chamas durante o cerco. Essa casa é um testemunho notável da intensidade das chamas e do grau total de devastação e absoluta destruição. Sabe, preste atenção numa coisa, meus amigos. Quando Jesus falou aos seus discípulos sobre esse desastre que se aproximava, sim, quando Jesus falou com eles, eles pensaram que algo, que não se prepararam para algo tão destrutivo e perceberam que isso só poderia acontecer no fim do mundo. Por essa razão, pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do final dos tempos, está em Mateus capítulo 24, verso 3. Os discípulos fizeram duas perguntas diferentes. A primeira foi, quando essas coisas vão acontecer? Essa questão se refere à queda de Jerusalém e à destruição do templo. A segunda foi, que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Em sua resposta, conforme é registrada em Mateus capítulo 24, Jesus combinou os dois eventos. Falou sobre acontecimentos que levariam à destruição de Jerusalém em 70, depois de Cristo, e que serviria como uma prévia do que aconteceria pouco antes da sua vinda gloriosa. Em Mateus capítulo 24, Jesus mencionou os sinais que precederiam o seu retorno. Esses sinais revelam a proximidade de sua vinda. O Salvador não nos deu uma data para sua volta, mas nos falou sobre os sinais que nos permitiriam saber quando ela estaria próxima. O sermão de Jesus sobre os sinais dos últimos dias concentra-se em quatro áreas específicas. Quatro. A primeira delas, os sinais no âmbito religioso. O segundo, assuntos internacionais. Terceiro, a natureza. E o quarto, a sociedade. Esses sinais incluem falsos arravamentos espirituais, conflitos globais, guerras, fomes, desastres naturais, pestes, pandemias, aumento do crime, aumento da violência, diminuição da moral e, finalmente, a rápida propagação do Evangelho para todo mundo. Em Mateus capítulo 24, nos é descrito os sinais do retorno de Cristo. Apocalipse 14 é um apelo urgente para estarmos prontos para a sua vinda. Você sabia disso? Você entende isso? Em Apocalipse 14, três anjos apresentam a João as últimas mensagens divinas rapidamente proclamadas a cada nação, a cada tribo, a cada língua e povo para preparar o mundo para o breve retorno de Cristo. É a mensagem do Evangelho Eterno, da incrível graça de Deus para todo o planeta. É um chamado à luz do Evangelho para que a vida do obediente, daquele que é obediente, para que ele glorifique a Deus em tudo o que fizer. É um apelo para adorá-lo como Criador, em uma era de filosofias evolucionistas. É uma mensagem de esperança para o tempo do fim. Jesus nos defenderá no juízo e apresentará a sua vida justa no lugar da nossa vida injusta. O apóstolo João nos encoraja. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso está em 1 João, capítulo 2, verso 1. O julgamento final de Deus é justo. Ele pode representar apenas aqueles que entregam a vida a Ele e, pela fé, aceitam a sua vida e morte em favor deles. Ele se levantará em favor de todos os que não se envergonham de testemunhar de sua fé. Alegrem-se sempre no Senhor. Perceba, preso em Roma, o apóstolo Paulo escreveu uma carta encorajadora aos crentes em Filipos. Alguns comentaristas da Bíblia rotulam o livro de Filipenses como a epístola da alegria. Nessa curta carta de quatro capítulos, Paulo usa as palavras alegria ou regozijo repetidamente. O tema do capítulo 1 é a alegria nas provações. O tema do capítulo 2, a alegria na humildade. O tema do capítulo 3 é a alegria na rendição. No capítulo 4, a alegria na gratidão. Paulo aprendeu a viver na alegria de Cristo porque descobriu como descansar nele. Ele cria que Cristo fortalecia em todas as situações e supria suas necessidades. A sua confiança estava fixada na realidade divina de que nossa pátria está nos céus e que um dia Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Ele aguardava ansiosamente a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele podia alegrar-se sempre no Senhor porque tinha absoluta confiança no cuidado de Cristo no presente e no cumprimento do seu plano eterno no futuro. Paulo declara o seguinte, Perto está o Senhor. Essa certeza deu-lhe a paz de Deus que excede todo entendimento. Assim como o apóstolo Paulo, podemos nos alegrar. Sabe por quê? Porque nunca enfrentamos uma situação em que Cristo não nos ofereça auxílio imediato e esperança para o amanhã. Bem como a promessa do descanso final no Senhor por toda a eternidade. Isso não é maravilhoso? Não é tocante? Vamos tirar algumas lições para a nossa vida? A lição nos conta que, algum tempo atrás, um amigo compartilhou uma história que é bem comovente. Ele vai dizer que o seu filho de oito anos estava morrendo de uma rara doença no sangue. Pessoas em todo o país oraram sinceramente pela recuperação do menino. Eles buscavam a Deus por uma cura milagrosa. A criança piorou progressivamente. Nos últimos dias de sua vida, a mãe assentava-se sempre ao lado da cama, segurando a sua mão e acariciando o seu cabelo. Quando ficou claro que essa criança tinha apenas algumas horas de vida, diz que a mãe tomou essa criança nos seus braços, sentou numa cadeira de balanço e começou a cantar suavemente as canções celestes. Algum tempo depois de sua morte, a lição vai dizer que esse amigo estava conversando e ele declarou Embora haja uma dor latejante e profunda em meu coração, Deus me deu uma paz que excede todo o entendimento. Foi perguntado a ela sobre essa paz e ela respondeu Ao chegar ao fim dessa série das lições, desse estudo da Bíblia, não importa o que esteja acontecendo em sua vida, Jesus deseja lhe dar uma paz que excede todo o entendimento. Ele está com você hoje, amanhã e para sempre. Os planos de Deus são maiores do que você pode imaginar. Lembre-se das palavras de Jesus Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Marcos 13,13 Confie na força dele para enxergar além dos desafios e estar em paz. Eu lhe agradeço por esses três encontros e o meu sincero desejo é que Deus te abençoe. E que esse pequeno momento de estudo da lição da Escola Sabatina possa ser uma forma de ouvirmos a voz de Deus para que Ele nos cure e cure nossas doenças físicas e emocionais e espirituais. Eu posso orar com você? Vamos orar, bom Deus, nosso Pai amado, perdoa-se os nossos pecados, nossas falhas e ilumina a nossa vida. Nos dê a tua paz e o descanso. Em nome de Jesus. Amém. Próxima semana, um novo tema, um novo cenário, uma nova conversa. Que Deus te abençoe e até lá. Amém.